Fala noventistas, aqui é o Noj e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. No vídeo de hoje vamos falar de jogos clássicos e sensacionais das gerações passadas. Aquelas obras-prima mesmo que faziam nossos olhinhos brilharem, mas que depois de dias jogando pra zerar, a gente descobria que o final era miserável, horrível mesmo. Uma decepção sem tamanho. E se você já anotou o password do Mega Man no seu caderno de escola, já deixa seu like aqui embaixo. E se você é novo no canal, se inscreva, tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Então, bora pro vídeo! Começando por um jogo dificílimo, até pros mais experientes aí. Battle Toads, aquele típico jogo divertido, engraçado, gostosinho de jogar, até você decidir jogar ele pra zerar. O bicho é difícil pra arregaçar. Tão difícil que na época que eu era moleque, quem zerava Battle Toads ficava famoso assim no bairro durante meses, né? Por tamanha façanha. O estilão exagerado e cômico dos personagens e até dos inimigos é a marca registrada desse grande clássico que bombou tanto que acabou se tornando uma franquia de sucesso. Mas pra quem perdeu a paciência de tanto morrer nesse belíssimo clássico, obviamente esperava ali pelo menos uma ceninha divertida no final, uma coisa engraçada pra dar uma alegrada na gente, né? E bem, o que temos depois de derrotar a Dark Queen é a possibilidade do jogador atirar na nave pra assim ter o final bom ou deixá-la fugir pro final ruim. O que dá na mesma, porque os dois finais são igualmente deploráveis e só muda o texto. Porque sim, o final desse jogo insano é um mísero texto na tela que deve ter deixado gente até hoje em frente à TV esperando pelo final verdadeiro do jogo. E não tem, é esse mesmo. Você vai perceber que essa lista só tem o jogão, meu amigo. Agora é a vez da lenda Sunset Riders. Clássico dos cliperamas que também migrou pros videogames domésticos depois, Sunset Riders é até hoje um dos jogos mais amados de todos os tempos. Quem jogou nunca esquece, e não é pra menos, é um jogaço do início ao fim. Aliás, quem viu aquela cena de abertura do Sunset Riders, talvez já tenha se animado pensando num possível final com esse tipo de cena, uma animação sensacional. Mas depois de passar por algumas fases bem dificinhas, daquelas que a gente tinha que deixar o videogame ligado um dia pro outro, escondido dos nossos pais, tem que colocar uma camiseta em cima do videogame, o final dessa obra-prima foi broxante. Nada de animações ou cenas de desenho animado, nada. Agora, somente você andando a cavalo. É, eu juro, é só isso. Agora um jogaço do Play 1, primeiro Crash que abriu as portas pra essa grande franquia de sucesso. Esse que também marcou a infância de muita gente, já chegou mostrando que veio pra ficar e se tornar um dos melhores games de aventura da geração 32-bits. Crash não é um jogo extremamente difícil, mas também nunca foi um game facinho. Zerar ele exige-se em dedicação, de preferência o Memory Card, que naquela época vivia dando uns pau lá. Depois de muitas aventuras e vidas perdidas pra finalmente derrotar o Cortex, O final desse primeiro Crash é, no mínimo, sem graça. A mina simplesmente levanta o Crash no colo e fica. Não é o clima sombrio e horripilante desse jogo que causa arrepios em quem ousa experimentá-lo, né? É a dificuldade absurda, fia da mãe e impossível mesmo. Eu tô falando de Ghosts and Goblins, clássico absoluto da Capcom, lançado inicialmente pros fliperamas em 85. Tudo aqui é muito difícil e vai fazer você gastar toda a sua fortuna de 2 reais em ficha de fliperama em 5 minutos. Se você estiver jogando em alguma das versões pra videogame doméstico, o perigo é lascar o controle no chão, tamanha a raiva que você vai passar jogando isso aqui. Mas se você conseguir passar por tudo isso, vai ser recompensado com esse final. Sim, depois de suar a camisa durante meses, aqui diz que tudo não passou de uma ilusão do capiroto e você vai ter que jogar tudo de novo, do zero. Se você tiver estômago pra isso, depois de zerar o game pela segunda vez, a vontade de esmurrar a tela só aumenta porque o final verdadeiro é esse aí. Um parabéns, escrito errado ainda, se liga. Nada mais do que isso. É pra acabar mesmo. O Doom é aquele tipo de jogo que quem não jogou, ao menos já viu alguém jogando e vibrando muito com aqueles gráficos incríveis. Doom também foi o primeiro game de PC pra muita gente, né? Já que inicialmente ele foi lançado em disquetes pra MS-DOS. Na verdade, vários disquetes que certamente um deles daria pau e você não conseguiria abrir o jogo, mas tudo bem. Em pouco tempo, Doom virou febre nacional nos computadores, milhares de pessoas começaram a criar mapas pra eles, expansões foram lançadas e as versões pra videogames começaram a sair. Além de ter sido um divisor de águas no mundo dos games, Doom conseguiu manter seu sucesso na continuação oficial, o Doom 2, outro fenômeno de vendas e popularidade. Mas se os dois primeiros games da franquia são garantia de diversão e boas horas de jogatina, o final do game, tanto do 1 como do 2, é tristeza, viu? Após matar o boss, uma mísera tela com um texto, que a gente não conseguiu entender uma palavra quando criança surge, e só. Nenhuma imagenzinha diferente, uma coisinha pra animar, nada. Acho que gastaram tanto nos gráficos fazendo o jogo que só sobrou espaço pra texto no final. Depois do sucesso avassalador do primeiro game do Mario, a Nintendo lançou o segundo jogo da franquia Super Mario Bros. 2 lá no Japão. Mas percebendo que o negócio tava difícil a um nível literalmente asiático, a Nintendo decidiu lançar uma versão totalmente diferente pros Estados Unidos e o resto do mundo. Baseado no Doki Doki Panic, um game onde o Mario não matava os inimigos pulando sobre eles, mas sim arrancando uns vegetais do chão e até tacando uns ovos na galera. O game não era ruim, mas deu uma piorada boa, né? Que ao chegar lá no chefão final não é o Bowser. Você derrota esse sapão e é então o final mais preguiçoso possível acontece. Sim, era tudo um sonho do Mario. Um final digno do filme do Mario lançado anos mais tarde. Que atira a primeira pedra que nunca prendeu o mordomo do Tomy Ryder no Freezer. É assim que fala o nome do jogo mesmo, tá? É assim que eu aprendi, assim que é. Esse daí é do 3, mas o que a gente vai falar aqui na verdade é o primeiro lançado em 1996 e já impressionou logo de cara, né? Já se tornou um fenômeno dos games. A dificuldade também chamou a atenção e fez muito moleque, tipo eu assim, né? Passar uns belos perrengues pra conseguir avançar no jogo. Foram muitos pulos precisos sem errar um milímetro, né? Que senão você falecia. Aqueles momentos nadando também triste. Quebra-cabeças, cabulosos e um monte de inimigos sinistros. Tanto a labuta merecia um final bem feitinho, né? Uma historinha com umas cenas legais, mas que nada. Tudo o que temos no final desta imensa jornada é a Lara Escapulino da Pirâmide. E é só isso mesmo. Boa ostentação de todo mundo que já teve um Mega Drive um dia, Streets of Rage é certamente um dos melhores jogos do console. No melhor estilo Briga de Rua, o jogo impressiona nos gráficos, na jogabilidade e principalmente nas músicas. Eu arrisco a dizer que Streets of Rage é um dos melhores games de beat it up de todos os tempos, bicho. É bom demais. Controlando um dos três personagens, Adam, Axon ou Blaze, você precisa fazer uma limpa na bandidagem que tomou conta da cidade sob o comando do temido Mr. X. Depois de muita garrafada voadora e gancho no queixo dos malacos e tudo, você finalmente encontra com ele Mr. X, o chefão do crime que controla toda a cidade. Você ainda tem a opção de se juntar a ele no mundo do crime. E escolhendo não, você parte pra porrada e precisa vencer o inimigo mais difícil do game. Depois de tanto esforço, tudo que vemos são os créditos e algumas imagenzinhas do grupo. Não tem historinha legal pra gente saber o que rolou, tipo, em Final Fight tinha, o final de Final Fight tinha uma historinha. Muito menos um beijo da mina como aconteceu em Double Dragon e aí já melhorou um pouco. Nada. Vendo isso, dá pra dizer que o final mal do game, que é aquele que você pode derrotar o seu próprio amigo do modo cooperativo e depois derrotar o Mr. X, pelo menos é mais emocionante que o final tradicional do jogo. O Super Nintendo teve muitos games inovadores que marcaram a época, que viraram febre mundial mesmo. Mas poucos impressionaram tanto quanto fizeram. Utilizando a lendária tecnologia Moto7, o game de corrida futurista da Nintendo foi um grande sucesso de vendas, mas também virou referência no mundo dos games naquela época. A verdade é que a gente nunca espera grandes finais em games de corrida, mas às vezes uma simples imagem, uma historinha já nos fazia feliz, né? Como a gente viu, por exemplo, no Top Gear, né? Top Gear mostrou lá o rosto do personagem, já foi legal. Ou então aquelas imagens bem legais que rolaram no Rock'n'Roll Racing. Pô, já era legal. E o F-Zero era tipo um jogo 3D pra gente, alta tecnologia. Então a gente esperou algo a mais no final. E o que vimos? Nada! Parece que nada aconteceu mesmo. A gente zera, mostra o carrinho dando rolê e pronto. Baita decepção de infância que perdura até hoje. Moonwalker foi um jogo onde você controlava Michael Jackson em fases inspiradas nos seus clipes e que tocava as músicas deles em versões 16-bits. Não te acomoda errado, né? Lançado pra várias plataformas na época, a versão que ficou mais conhecida foi a de Mega Drive, onde você tinha que salvar as crianças em cada estágio e depois enfrentar o boss ali em cada fase. Depois de tudo isso, você transformar naquele robô muito louco lá, mata os inimigos finais e depois precisa destruir a nave do chefão. Toda essa grande aventura é recompensada com um infame parabéns em World Art na tela. Depois vem os créditos. Eu acho que aquele especial lá que tinha no meio do jogo de fazer os inimigos dançar é mais legal que o final do jogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Se você não me segue nas redes sociais, me siga lá no Twitter e Instagram, principalmente, eu tô sempre postando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, um nódio aqui e foi! Valeu! Tchau!